Desde que o CS2 foi lançado, muitas pessoas estão reclamando da queda de desempenho no jogo em comparação ao CSGO. Porém, além do jogo estar na fase beta e consequentemente mal otimizado, muitos de vocês não sabem. Mas a Valve está trabalhando e já deixou vazar o projeto do Counter-Strike 2 Mobile. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter-Strike, escutem o que eu tenho para falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP Fade, a skin de Alp que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiado site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em reivindicar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337. É isso aí, rapaziada. A Valve está preparando uma versão mobile para o CS2 e eu sei que a pronúncia correta é mobile. Porém, eu vou falar mobile porque... Porque está na linguagem do povo e o canal é meu. Então se eu quiser falar mobili, eu vou falar também. Mobile. Mobile. Pouco mais de um mês atrás, a Valve estava divulgando em seu canal oficial 3 trailers do Counter Strike 2. Não apenas isso, logo em seguida começou a rolar o beta do novo CS para uma pequena parcela de jogadores. E também, nesse mesmo período, diversos dataminers começaram a descobrir novas coisas dentro dos arquivos do novo CS. Novas skins, mapas, comandos e até mesmo arquivos que sugerem uma possível versão do jogo para dispositivos móveis. A palavra mobile foi encontrada diversas vezes tanto nos arquivos do jogo quanto no próprio console de desenvolvimento. De acordo com os dataminers responsáveis por encontrar esses arquivos, os jogadores que têm acesso à versão beta do jogo e utilizam o comando mobile underline do console podem ver que uma série de funções estará disponível para dispositivos móveis. E não, esses comandos no CS2 não são para o Steam Deck. Até porque o Steam Deck já foi lançado há mais de um ano e já existiam no CSGO comandos específicos para essa plataforma. O que o comando mobile sugere dentro do CSGO é que a Valve pela primeira vez está planejando uma versão para celulares do nosso querido CS. Eu vejo isso como algo extremamente positivo para o jogo. Óbvio, não será a mesma coisa que no computador, não teremos a mesma sensação de jogo. Porém, o público do CS no geral iria crescer muito, as skins iriam valorizar demais e a Valve, óbvio, conseguiria tranquilamente criar servidores diferentes para quem esteja jogando em dispositivo móvel e para quem está jogando no computador. Apesar da versão mobile do CS2 ser algo que, caso venha a acontecer, será lançado apenas no futuro, já sabemos que é algo completamente possível. Isso porque esse gringo já tem feito esse port há um bom tempo. Ele já estava fazendo esse port no CSGO e após o lançamento do CS2, ele mudou o seu objetivo. Ele começou e conseguiu portar já parcialmente o CS2 para uma versão de celular. Eu vou mostrar aqui para vocês. É incrível, mano. Assim, é diferente. Obviamente que para não tomar nenhum processo da Valve, ele está chamando o jogo de Battle Skill. Mas eu não preciso falar muito. Basta assistir que, de diversas maneiras, reconhecemos que é um CS2, né? Ele está aí numa pinha da Dust segurando uma baita butterfly, né? Uma baita faca butterfly, aparentemente, a Black Laminate. Embora a lana ali, né, pareça a faca vanilla, mas é uma Black Laminate. Cara, eu acho isso fantástico, mano. Eu fico encantado. Ah, cachorro, mas você fala isso e vai jogar o CS2 no PC. É óbvio, eu tenho condições. Tá passando dificuldade, amigo. E muitos comentam aqui no vídeo, né, que tem o sonho de jogar CS, mas ou não tem PC, ou não tem uma máquina que rode o jogo. No mobile, pô, uma outra comunidade será criada e essa comunidade vai desfrutar de tudo que a comunidade dos computadores, né, desfrutam. Mano, sensacional, cara. Isso daqui é apenas uma prévia de um cara que nem é tão profissional assim. Imagine a Valve com a estrutura que tem fazendo isso daqui, velho. Aqui há alguns takes do mapa da Mirage. Então ele está voando sobre o mapa. Óbvio, não é uma Cinemesh gravada com tanto profissionalismo, né, ela está sendo feita aqui manualmente. Mas dá pra ter uma noção aí de como seriam esses gráficos. Obviamente muito mais feio, né, muito pior que o CSGO para computador. Mas é algo, digamos que, necessário. Embora a Valve consiga fazer melhor e bem otimizada. E eu vou provar para vocês porquê. Enfim. Pô, isso ia ser muito legal, mano. Eu ia meio que estou louco, cara. Eu ia baixar o emulador e gravar muito conteúdo. Sem caô. Que loucura, velho. E é bem iluminado, né. Exceto a hex, se bem que a liga está bem escura. Precisa melhorar a liga. Mas no geral está bacana, mano. Está muito bacana. Ah, velho. Que louco, mano. Eu estou muito doido. Estou muito doido. Olha o meio. Aqui já visão em primeira pessoa. Gameplay. Cara, a mão e a talon estão iguais no do CS2, mano. Iguais, iguais, iguais. O vídeo está com um efeito não muito legal. Esse desfoque de movimento está exagerado. Mas ignorando isso, tem que dar uma noção de como seria para quem estivesse jogando. Pô, loucura, velho. Loucura. Está aí o Palácio, região da Jungle, CT. Mostra a liga para nós. Vamos ver se está muito escura. Está escura. Precisa melhorar. Mas no geral tem potencial. Quero ver a granada explodindo. Não deu para ver. Ah, deu para ver. Deu para ver a explosão. Demorou um pouco, né? Mas bacana, mano. Legal. Legal. Bacana. Isso são protótipos. Porém, já teve um cara que conseguiu rodar o CSGO e o CS2 em um celular. Em um celular com um Windows nativo. E quem conseguiu essa proeza foi o canal Autoridade Android. E para esse feito, ele utilizou um celular da Xiaomi. No vídeo, ele começa testando o CSGO e consegue rodar o jogo a cerca de 100 FPS no menu. O que, ao meu ver, é um número altíssimo para o celular. Em compensação, quando ele entra dentro do mapa, a taxa de FPS cai para algo em torno de 20 a 40 FPS. O que é pouco. Mas aí é o jogo ainda sem estar otimizado. É o jogo que foi criado para o PC, rodando forçadamente no celular. A versão otimizada, feita para celulares, obviamente rodaria a pelo menos 60 FPS. Óbvio. Dependendo de cada celular. Mas o mais impressionante é quando ele consegue abrir o CS2 do celular. Não a versão mobile oficial, óbvio. Mas já mostra que é possível sim portar o jogo para um dispositivo móvel. No CS2, dá para perceber que já no menu, o FPS está bem mais baixo quando comparado ao CSGO. Dentro do mapa, o jogo trava mais ainda, mesmo estando nas configurações mínimas de gráficos. Percebe-se também que, diferente do CSGO, o CS2 possui alguns bugs dentro do celular. Como, por exemplo, o jogo fechando sozinho quando ele tenta atirar. Fora alguns bugs de render. Mas é aquilo. O jogo está na fase beta, mal otimizado. Isso, feito para computador. No celular, não dá para esperar mais que isso, não. Agora, o que eu espero de vocês é que todos aí se inscrevam nesse canal. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Falta pouco, então vocês podem me ajudar. É isso, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Showroom 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho